Música Café com a Presidenta Presidenta, mais de um milhão de pessoas saíram da informalidade e agora são donas de seu próprio negócio. Semana passada a senhora comemorou essa marca e anunciou a redução de tributos para os novos empreendedores. Como vai ser? Mais de um milhão de pessoas que trabalhavam por conta própria, como costureiras, pipoqueiros, pintores, gente batalhadora que vivia na absoluta informalidade agora tem seu negócio registrado. E queremos mais, até o final deste ano pretendemos trazer mais 500 mil pessoas para o mercado formal. E para chegar lá, Luciano, eu enviei ao Congresso Nacional uma medida provisória que corta pela metade a contribuição do empreendedor individual ao INSS. Em dinheiro, como é que fica essa redução? É o seguinte, hoje a pessoa que formaliza o seu negócio paga ao INSS 11% do salário mínimo. Isso significa quase R$ 60,00. Agora, vai pagar 5%. Isso representa uma economia de R$ 32,70 por mês. Veja, o empreendedor individual tem auxílio-doença, salário-maternidade e aposentadoria por idade, por exemplo. Essa pessoa também passa a emitir nota fiscal. Você sabe, quem não dá nota fiscal perde clientes. Aliás, eu quero lembrar que o governo é um grande comprador. Ou seja, o governo faz suas compras. E ao comprar, quem é que tem os primeiros lugares na fila? Os empreendedores individuais. Vou até te contar uma história, Luciano, que mostra bem isso. Em Sergipe tem uma pipoqueira, a dona Selma, ganhando um bom dinheiro. Ela vende pipoca para Petrobras, uma empresa pública. Essa pipoca é jogada no mar para ver-se a vazamento de óleo. Se a pipoca fica escura, tem óleo na água. E o melhor de tudo é que a pipoca não polui o meio ambiente. Aliás, nós vamos criar linhas de crédito próprias para os empreendedores individuais nos bancos públicos. Esse apoio financeiro, Luciano, é fundamental para quem quer expandir ou melhorar o seu negócio. Você sabe o que é mais importante? É que a lei do empreendedor individual garante cidadania a milhões de brasileiros e de brasileiras. Pessoas que batalham, que geram riquezas para o nosso país, mas que antes não podiam nem entrar no banco e tomar um empréstimo. Agora, estas mulheres e estes homens podem viver com mais segurança na legalidade e com todos os seus direitos garantidos. Presidenta, e quem quiser crescer, formar uma pequena empresa, por exemplo, tem espaço? Claro que tem espaço e tem também incentivo. Daqueles mais de um milhão de empreendedores que entraram na formalidade, pouco mais de seis mil já se tornaram microempresários. É um bom resultado, mas ainda nós achamos que é pouco. Por isso, vamos dar um grande incentivo para que mais empresas sejam criadas pelos empreendedores individuais daqui para frente. Nós queremos cuidar das micro e das pequenas empresas e sabemos que o problema delas é diferente do problema das grandes empresas. Elas são a grande maioria das empresas brasileiras. Essas empresas, Luciano, ajudam o Brasil a reduzir a pobreza, porque geram renda, empregam pessoas e fazem a economia crescer. Esse ministério vai promover a inovação para que as empresas possam se desenvolver, vai diminuir a burocracia, vai buscar a redução de impostos e vai estimular as exportações. Neste momento em que a nossa conversa está sendo transmitida, a senhora está na China, principal parceira comercial do Brasil. O que podemos esperar dessa visita? O nosso grande objetivo é ampliar ainda mais a parceria comercial com a China. Queremos aumentar a exportação de bens e serviços de valor agregado, produtos industrializados mais elaborados, também vamos assinar acordos na área de ciência e tecnologia. Nesta viagem à China, tem tudo para ser muito proveitosa, tanto para nós como para eles. Na semana que vem, eu conto para você e para os nossos ouvintes como foi. Café com a Presidenta